Então pessoal, estamos de volta aí. Eu gostaria de mostrar só como trabalha essa lixinha. Eu molho ela e venho só em cima da sujeirinha. E tiro primeiro essas sujeirinhas que estão maiores. Que estão maiores, ó. Não fica nada. Vocês podem ver que não fica nada. Venho aqui em cima da outra aqui, onde tem outra grande aqui. Vem em cima dela aqui com a lixa molhadinha. Essa lixa trabalha molhada. Ficou um pouquinho, vocês estão vendo? Ficou um pouquinho aqui, eu venho de novo. E pronto. Já saiu. E ajuda muito. Ajuda muito. Esse bloquinho é um bloquinho da BMW. Só vende na BMW. Eu consegui, inclusive eu tenho um desse para poder mais para frente estar fazendo um sorteio. E eu vou colocar um bloquinho desse junto. É muito bom. Esse não tem importância se não tiver outra lixa. Pode ser uma lixa de velcro. Qualquer lixa de velcro. É só cortar ela redondinha aqui. Corta ela do tamanho aqui. Colocar. E ajuda demais. Então, essa é a primeira parte que a gente faz. Primeiro é tirar. Tirar essa sujeirinha. Nós vamos tirar todas. Toda a sujeirinha que tem. Que esse capu pintei ele deitado. Ele caiu bastante. Bastante não. Caiu alguma sujeirinha. Então, eu vou só em cima dela. Que é só no capu. Na porta tem duas. Aqui no Paralama tem uma. Então, esse é o primeiro processo que eu faço. Então, quando eu for fazer o segundo processo com a lixa 2000, eu venho e mostro a vocês. Tamo junto aí.